Polícia Militar prende dupla com cocaína em redenção. Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas na manhã de quinta-feira, dia 2 de maio, na cidade de Redenção, sul do estado do Pará. De acordo com a Polícia Militar, durante rondas a guarnição em serviço recebeu uma denúncia anônima de que dois indivíduos estariam comercializando drogas em via pública. Os suspeitos foram localizados e presos no bairro Jardim América. Após busca pessoal, foi encontrado com eles uma porção de cocaína pesando cerca de 40 gramas, seis envelopes pequenos com a mesma substância, R$ 101,00 em dinheiro fracionado e um aparelho celular. Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foram autuados no artigo 33 da Lei do Tráfico de Drogas.